o mais rápido possível. Nós tivemos aqui a conversa entre o general G. Dias e o seu filho, Gabriel Dias. E nessa conversa, eles relatam um encontro com o senhor Irlando, que supostamente é o chefe de gabinete da nobre relatora, a senhora Elisiane Gama. Esse encontro, pela conversa, pode passar o slide, foi no dia 29 de agosto, dois dias antes do general ser ouvido na CPMI. O Irlando é nomeado no gabinete da senadora Elisiane Gama e foi nomeado em 2019. Pode passar. Nesse mesmo dia em que houve esse encontro, o coronel Titã, que chama o G. Dias de tio, portanto não se sabe se é sobrinho ou se chama tio de forma carinhosa, encaminha um documento ao general G. Dias contendo perguntas e respostas a serem feitas durante oitiva. Pode passar. E esse documento que o coronel Titã encaminha para o G. Dias e depois o coronel G. Dias encaminha esse documento para o seu advogado, doutor André Calegari, que contém perguntas e respostas, são basicamente as mesmas perguntas feitas pela senadora Elisiane Gama no depoimento do general G. Dias. De um lado, nós temos o documento compartilhado e, de outro lado, a pergunta feita pela relatora no depoimento do general G. Dias. Pode passar. Mais uma pergunta que consta no documento e que é a mesma pergunta feita pela relatora na CPMI. Pode passar. Mais uma pergunta que foi compartilhada nesse documento pelo coronel Titã ao general G. Dias, que por sua vez compartilha ao doutor André Calegari, no mesmo dia em que o chefe de gabinete da senadora Elisiane Gama encontrou com o general G. Dias, e as perguntas são idênticas, são as mesmas. Então, senhor presidente, é claro que aqui não se aplica às normas de impedimento e suspeição, mas, politicamente falando, nós temos que ter a consciência de que o relatório o relatório da senadora Elisiane Gama está evado de uma grave suspeição, está evado de um vício que não se pode ser sanado. Ela, como relatora, não poderia se encontrar às escondidas, através de seu chefe de gabinete, com um depoente que estava aqui como testemunho como investigado. Qualquer outro de nós poderíamos. O senhor, senhor presidente, o senhor fez a sua fala, mas o senhor poderia se encontrar. O senhor é presidente da comissão. Qualquer outro membro dessa comissão também poderia. Agora, ela, como relatora, macula o trabalho dessa CPMI. A questão de ordem, antes de conceder a questão de ordem, a vossa excelência, a senadora que já me pediu a palavra, porque ela foi citada, ela vai falar em seguida, eu passo a palavra à vossa excelência para a sua questão de ordem. Presidente, sobre a publicação do Gabriel, sobre, inclusive, que a vossa excelência citou agora pouco mais cedo, eu vi, de fato, essas mensagens que foram compartilhadas. Me parece dele com o próprio Gê Dias, né? Do próprio Gabriel com o Gê Dias, Felipe. Eu estou aqui, inclusive, com elas. Eu, depois, eu fui lendo todos os demais, além dele falar do Gabriel, que eu nunca vi na vida, nem, nunca, não faço a menor ideia de quem seja, nunca troquei qualquer mensagem antes, nem depois e nem, enfim, nem nunca. O Gê Dias, a primeira vez que eu vi o Gê Dias, pessoalmente, foi aqui nesta comissão, nunca troquei qualquer mensagem com o Gê Dias e com ninguém, na verdade, do seu entorno. Se o Gabriel fez contato, que é o Gabriel Dias, com alguém do meu gabinete, deve ter feito, deve ter ligado como se liga várias pessoas para o meu gabinete. Inclusive, conversei depois com minha assessoria sobre isso. Da mesma forma, também, sendo deputado Felipe, como ele diz aqui, como ele diz aqui, por exemplo, que foi procurado pelo Nicolas Ferreira, foi procurado por vossa excelência Felipe Barros e André Fernandes. Quer dizer, ele faz essa citação. As perguntas que você coloca dizendo que eu teria combinado pergunta, o que se tem de repetição de pergunta aqui nesse plenário, não está no gibi. Eu perguntar se ele fraudou, essa é a grande pergunta do debate. Ora, o que o Amin perguntou aqui, o todo levantamento era se ele tinha fraudado um documento. Eu não fazer essa pergunta, que é elementar, seria uma intransigência, intransigência não, seria uma prevaricação da minha parte. A deputada agora há pouco falou até uma coisa interessante para o presidente. Ele falou, presidente, pergunte se as perguntas são as mesmas, que elas não mais serão feitas. Eu faço todas as perguntas que deverão ser feitas sobre fraude em documento, sobre a conversa dele com o Saulo, é elementar. Agora, comparar e dizer que eu fiz uma pergunta que alguém sugeriu, as minhas perguntas foram repetidas por vários outros parlamentares aqui na esplenada, senhor deputado Felipe. Então, por favor, da mesma forma como vossa excelência não pode dizer que eu fiz uma combinação, eu poderia dizer que o senhor, junto com o André e com o Nicolas, o procuraram para, sabe-se lá para quê. Então, por favor, não tente criar uma suspeição sobre um trabalho e até o próximo vídeo.